Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender a fazer uma torta super fácil? De liquidificador, é super simples. Vamos aos ingredientes. 3 ovos, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de óleo, 1 copo tipo americano de maisena, 2 copos tipo americano de farinha de trigo, 1 colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de fermento em pó. Para o recheio, você pode usar de sua preferência. Eu preferi colocar queijo, presunto picadinho, milho, ervilha, cebola, tomate sem semente. E vamos aos ingredientes? Primeiro os líquidos, você coloca os ovos, depois o leite, após o óleo e vamos bater. Bate um pouco até misturar tudo. Aí você coloca os ingredientes secos, o restante do trigo, a maisena, o sal e o fermento em pó. E mexa, porque fica um pouco grosso em cima. Como a massa ficou um pouco grossa, eu coloquei um pouquinho mais de leite. Você também pode fazer isso. Após batido, veja como ficou cremoso. Eu untei uma forma com manteiga, joguei trigo, ficou bem untadinha. E agora eu vou espalhar mais que a metade da massa na forma, para colocar o recheio por cima. Agora eu vou espalhar toda a massa na forma, para colocar o recheio. Após espalhada toda a massa, eu coloquei o recheio com as mãos, ficou mais fácil para espalhar. E agora você coloca o restante da massa, espalhe com uma colher, vai ficar fininho e assim mesmo. Tudo pronto. Eu vou colocar no forno pré-aquecido a 200 graus e esperar mais ou menos 40 minutos. E aí pessoal, veja como ficou a minha torta de liquidificador. Ela ficou toda assim quebradinha, douradinha. E eu já vou cortar ela para mostrar para vocês como ficou por dentro. Veja como ficou a torta, ficou uma delícia. E se vocês gostaram dessa receita, não esqueçam de clicar em gostei, inscrever no canal e acompanhar meus vídeos. Ficam com Deus. Tchau!